Passa a placinha onde? Burrão de qualidade ó, tá meio caatinga aí ó, desfrutando da beleza, vamos filmar o burrão do homem aí ó, é nem buchadão hein, ah cunhado velho, se não gosta de expor E aí Diego velho, não bucha essa parada aí, ele roda na mão cunhado É pô, mas eu pedi pros meninos olharem pra mim Ô cê quer descer arrumar, não, arrumar essa porra, vamo, 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 vamo Vem, deixa eu pegar eles ó Vem, deixa eu pegar Vem. Obrigado.